Um dos sonhos de consumo da torcida colorada, que foi por muito tempo um sonho de consumo da comissão técnica e até mesmo da direção, já não desperta tanto entusiasmo. O zagueiro Yerri Mina, colombiano, que está disputando a Copa América pela seleção de seu país, esteve no radar colorado, que chegou a fazer um movimento para trazer o jogador na metade do ano. Entretanto, um conselho vindo de um amigo externo do Inter fez com que a direção recuasse nesta negociação. O motivo? Mina não estaria em uma fase de sua carreira onde estava sendo marcada pelo foco e pelo entusiasmo do próprio jogador. A gente dá detalhes sobre esse bastidor colorado, que desistiu da contratação de Yerri Mina, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre Yerri Mina, que não vem para o Internacional. Me garantiram isso. O Yerri Mina não vem para o Internacional. E existe um motivo. E eu vou explicar aqui neste vídeo o motivo. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y. Zapay. A Zapay te faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom A Dupla20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay. Z-A-P-A-Y. Um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Vamos falar sobre Yerri Mina. Zagueiro que interessou ao Internacional, mas não interessa mais. Eu ouvi garantias por parte de dirigentes colorados que o Yerri Mina não será contratado pelo Inter nessa janela do meio do ano. E vamos fazer um retrospecto desse interesse colorado pelo Yerri Mina, tá? Ele está com o contrato se encerrando no Cagliari da Itália. Vai ficar livre no mercado. É titular no Cagliari da Itália, inclusive. Terminou a temporada como titular. E está sendo pretendido por vários clubes do futebol brasileiro. Entre eles o Internacional, mas vamos lá. O Botafogo, que é o Yerri Mina. O Cruzeiro, que é o Yerri Mina. E em função disso, o salário dele, obviamente, que se valorizou. Um jogador que está vindo aí para ganhar quase um milhão de reais ou algo muito perto disso. O Cruzeiro, que estava mais perto do jogador, não está tão perto assim. Recuou ao longo dos últimos dias. O motivo não ficou bem claro. Mas o Inter chegou a fazer um movimento há algumas semanas para buscar a contratação deste jogador. O motivo. O Inter sabe que no meio do ano tem grande chance de perder Vitão e de perder Robert Renan. Zagueiros que são pretendidos por clubes do futebol europeu. E em função disso, já busca reposições. A gente fala do Carlos Salcedo, zagueiro do futebol mexicano que está na mira do Internacional. E o Mina é um zagueiro que está há muito tempo na mira do Internacional. E o Inter fez um movimento para contratar este jogador. E estava avançando neste movimento para fazer a contratação deste jogador. Para iniciar conversas, fazer propostas de salário, ter reuniões com o Yerri Mina. O Inter estava, neste processo, avançando nisso para poder fazer um movimento e trazer o Yerri Mina para o estádio Beira Rio. E, entretanto, o Inter teve uma informação. Alguma pessoa externa. E aí, esse tipo de informação pode vir de muitos lugares. Pode vir de técnicos. Pode vir de jogador. Pode vir de empresário. Pode vir de dirigente. Pode vir de várias situações. E, alguns amigos externos do Internacional, dentro de uma consulta que o Inter ia fazendo no mercado com pessoas. Pô, e o Yerri Mina? Como é que está? Em que situação ele está? Essas pessoas deram ao Inter a seguinte informação. Mina estaria desfocado. E não seria uma boa contratação para o Internacional. A expressão que eu ouvi de um dirigente, ela é até mais dura em relação ao que foi dito sobre este atleta, tá? Mas que, resumindo a ópera, o Mina estaria desfocado. O Mina seria um jogador que, se viesse para o Internacional, provavelmente, de acordo com essas pessoas que relataram isso para o Internacional, e são pessoas da confiança do Internacional, se o Inter contratasse esse jogador, provavelmente ele não o renderia. Ele viria com um salário muito alto e o Inter sairia em um grande prejuízo. Ele não estaria bem fisicamente, principalmente em uma temporada de um futebol como o brasileiro, onde se atua por muitos jogos. Na Itália é diferente. Ele vem jogando na Itália, tá? Ele não está mal fisicamente. Mas a leitura é de que, aqui no Brasil, ele poderia se largar de vez. E aí, largar a carreira, ficar mal fisicamente, sentar em cima de um contrato. O Inter recebeu a informação de que seria uma contratação arriscada, o Iarrimina, em função disso. E recebeu essa informação vinda de um bastidor externo, de alguém da confiança do Internacional, que fez esse relato de bastidor a respeito do zagueiro. Com isso, o Inter recuou. E assim, a direção descarta veementemente. E garante, Mina não será contratado pelo Internacional. Outros zagueiros serão buscados, principalmente se fecharem as vendas de Vitão e Robert Renan. Mas o Mina não veio para Porto Alegre. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!